Oi amores, tudo bem? Antes de eu falar, vamos te ouvir isso aqui, depois eu falo. Bom, se não querem o presidente nesta sala, é só dizer, eu vou-me embora. Fácil. Obrigado. Todos os dias, todas as semanas, arranjo uma forma de passar vergonha, arranjo uma forma de ser, de se humilhar. Aliás, ninguém o humilha. Você sozinho faz questão de se humilhar. Por isso é que eu tenho rido. Eu rio porque é incompreensível com um homem mais velho, com cabelos brancos, eu não sei qual é a sua idade, mas acredito que já deve estar aí a fazer 70. Não tenha até hoje juízo, não tenha até hoje aprendido a ler e a entender os sinais. Não é possível. O senhor diz que se não querem o presidente na sala, eu posso me retirar. Senhor João Lourenço, deixa eu lhe dizer uma coisa. Primeiro com o senhor no nosso presidente, porque nós não te elegemos. Quem te elegeu foi a CNE. Então você é presidente sozinho da CNE e das pessoas que te ajudaram a fazer a corrupção. Segundo você diz, se não quiserem o presidente na sala poder sair, camarada, nós não te queremos nem no país, nem no mundo. Se tivesse um planeta, se você tivesse um planeta onde você possa ir viver, meu irmão, vai, ninguém te precisa. Nós em Angola, não te precisamos, ninguém te precisa. Você não consegue mesmo só dar conta que ninguém te quer. Você não consegue ver os sinais de alerta, só que eles mesmo insistem no poder, tipo nas cestas lá. Você não está vendo, não tem mesmo a ver, em que cada dia que passa a tua governação é mais caótica. É preciso te falar que, explica ainda, desculpem. É preciso falar que, que o senhor até hoje não entendeu. O povo não te quere. As pessoas no teu partido não te querem. A ala eduardista é a ala predominante no partido MPLA. Os que se fingem, fingem, porque nem estão do teu lado, eles estão a fingir, para garantir o deles. Porque até esses que fingem que te querem, não te querem, também não te apoiam. Eles estão ali, porque lhes convém. Quando você sair do poder, do jeito que vão te fazer, o que você fez no José Eduardo dos Santos é pouco. Depois você, os mais velhos que um dia te ajudaram a chegar lá, hein? Os mais velhos que um dia te ajudaram a chegar onde você quis, que ajudaram, que foram falar com o José Eduardo dos Santos. O José Eduardo dos Santos ouviu o que eles falaram e te indicou. São os mesmos mais velhos que você pisou, que você foi pisando, e agora estão eles precisarem. Só que esses senhores também não te querem. Eles nunca gostaram de ti. Um é velho de no mar, trouxe mesmo 82 anos, senhor, que te foi topadinho, que te trouxe onde você está, que fez de tudo para você chegar lá e você lhe pisa. Você pior que cão, o cão você vai lhe dar uma vez comida, ele vai ser leal e fiel a ti para sempre, você não. A mão que te alimentou, a mão que te puxou e te levantou, você foi lá e mordeu, hein? Agatou a te rir, talvez a humilhação que te fizeram no avô Biden. É bem feito, hein? Você acha que o avô Biden é burro, tipo você? Você acha que os americanos não sabem a realidade do nosso país? Você acha mesmo que aqueles senhores, em fim de mandato, vai sair da terra dele bem longe, aqui onde nós estamos, bem longe, para ir te encontrar na África? Não vai, meu irmão. Te burlaram. Mais uma vez, foste dar dinheiro aos lobistas, por uma burla, e é dinheiro do povo. Tem mesmo coragem de entrar mesmo no parlamento, ficar a ler um fascículo bem grande que você foi ler, como sempre mesmo, mais velho, sem juízo, ficar mesmo horas e horas e horas a ler um monte de mentira. Tem mesmo coragem de falar que as escolas hoje têm merenda. Qual escola em Angola que tem merenda? Eu quero só uma escola em Angola que tem merenda. Me põe ainda aqui nos comentários, uma só escola que em Angola tem merenda. Um senhor mesmo, o mais velho mesmo, tuas conversas mesmo são essas. Não é mais fácil você chegar no parlamento e dizer, olha, peço desculpa, e realmente pensei que sabia governar, mas não sei governar, o que eu estou a fazer? Cada vez que eu faço uma coisa, só piora. Meu irmão, te humilharam internacionalmente e vão continuar a te humilhar. Por quê? Porque você é arrogante, porque você é teimoso, porque você é prepotente, porque você é hipócrita. Você mesmo que tem filhos mesmo, então os filhos não estão aconselhando. Tua mulher, o papel dele é qual? O João Loureiro, vou vos dizer uma coisa. A Ana Dias Lourenço é pior que o João Lourenço. Por trás de um grande homem, existe uma grande mulher. Por trás de um péssimo homem, existe uma péssima mulher. A Ana, aliás, é pior que esse senhor. João Lourenço, você não consegue perceber que não é o teu lugar aí. Vais morrer, senhor. Se não vierem te matar um dia nos militares, se o povo um dia não invadiu o palácio para ir te dar uma surra e te matarem, você vai morrer, vai ter um treco, vai morrer. E não tá longe. É muito sofrimento, tem muita gente a reclamar, muita gente a reclamar. Eu tô nome, isso é que sai. Você mesmo não fica com a orelha quente. Você mesmo chegando à tua cara, dorme, sabendo que tem milhões e milhões de pessoas na rua sofreira, passar mal. Meu irmão, você... Agora, porque se não querer o presidente, posso sair. Com licença, só vou só dar um golo no meu café, com licença. Ela é a minha caneca bem bonita, a personalidade, com o meu nome e o meu aniversário. Vocês mesmo não conseguem, não conseguem aconselhar esse senhor a enterrar cada dia que passa a vida dele, a vida dele política que nunca existiu. É preciso ter humildade de reconhecer que não sabe governar. Sai! Sai, senhor, enquanto dá tempo. Hoje você é motivo de chacota, todo mundo tá te rir, todo mundo tá te rir. Depois vou continuar a saga no outro vídeo. Vou fazer a parte 7 da viagem do tio Biden, do avô Biden. Você hoje é motivo de chacota, pega, mas já passaste até toda a humilhação com o avô Biden. O avô Biden já te deu uma de curva. Já te burlaram nos americanos. Você pega, mas vai mais mentir no parlamento. Você, senhor, tem... E você tem que ir na cabeça... João Lourenço, explica ainda o que que tem no lugar do teu cérebro, porque não é possível. Não, vocês me desculpem, mas não é possível. Uma pessoa mesmo que raciocina, uma pessoa que tem mesmo capacidade de discernimento, cabeça mesmo dele não pensa. Esse senhor tem problema. Esse senhor tem problema. Como é que um gai desse e nada? Às vezes eu acredito que esse senhor vive num mundo paralelo, tipo um Mangola, que só existe na cabeça dele, porque cada vez que ele vem, ele se faz ciclo dele. Só mostra que nós vivemos num Mangola que só existe, né? Eles só que vivem lá. Eles só que vivem o tal metro de superfície que iam fazer, que a primeira fase que seria concluída em 2020. Então estamos em 2025, em 2025, daqui a dois meses. 2025 é daqui a dois meses. Sairia da Mutamba, lá da Baixa da Cidade de Luanda, para o Quilamba. Está onde? Já estamos em 2025. Todos os dias que ele vai fazer o discurso dele, fazer as leituras dele do faz ciclo, a conversa, estamos a construir, não sei o que, agora tem merenda nas escolas. A escola é essa que não estamos a ver. Ainda hoje me mandaram um vídeo de uma escola que caiu em cima das crianças. Esse senhor vive aonde? Vocês, que são pessoas inteligentes, que têm mais discernimento do que ele, me expliquem ainda só porque eu gostaria de entender qual é essa angola que o João Lourenço vive. porque eu também quero ir lá, se precisar visto, me avisem, vou tirar visto, eu poder ir lá, porque essa angola que ele conhece, só ele sozinho que sabe se vir aonde. João Lourenço, nós não te queremos em nenhuma parte, nem no parlamento, nem no país, nem no mundo, nem em nenhuma parte. Pode ir. Não vai fazer falta a ninguém. Ninguém vai te sentir falta. Pode estar certa disso. Talvez os teus filhos, tua mulher, não sei. Mas nós mesmo, a maioria, não vamos te sentir falta. Estava aí. Pode ir. Essa é a tua fala. Pode ir. Nós não te queremos. Não está entendendo. Qual é a parte de não te quero que você não entende? Por isso te burlar nos americanos.